Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva Dica de Receita chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então como que eu tenho que viver esse dia meninas e meninas? Ah, com muita alegria desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana de paz e de alegria, sempre pedindo força para o Senhor Jesus, porque Ele que nos sustenta todos os dias, né? Então nós temos que ser gratos a Deus por acordar mais um dia e abrir os olhos, porque Ele tem um plano na vida da gente, né? Porque senão a gente não acordaria. Então, ó, ignore que eu estou com essa voz desse jeito. Então temos que ser gratos a Deus, né? Não ficar se lamurhando e nem reclamando. Eu não estou aqui reclamando. A cafeteira está ali e eu vou fazer o meu cafezinho só se for agora. Mas já vai deixando um like nesse vídeo, já vai deixando comentários aí que eu estou aqui, né? Para fazer a alegria de vocês. Carlos Torre, você falou que quer ver a queda de braço? Eu já fiz uma meia boca aí. Procura o vídeo aí, né? Outras não vai rolar. Não vai rolar. Fiz uma aqui na pia aqui, né? E outra, acho que não rola, Carlos. Mas um abraço para você, né? Então, meninas e meninos, estou aqui para mais um vídeo, né? Ih, choveu tanto ontem aqui. No Rio de Janeiro, choveu bastante ontem. Lugares Angra dos Reis, horrores, né? Em Angra, né? Choveu muito em vários lugares, né? Mas esse mês de janeiro é assim mesmo, né? É mês de chuva. Estão botando aqui o filtro de papel para a Mara tomar o cafezinho dela só se for agora. Vou botar essa quantidade de água, que é só para mim. Eu não tomo isso tudo, né, meninas? E, meninos, aí o Júnior já subiu aqui, pegou as gaiolas de passarinho e colocou lá para fora, que eu vou cuidar deles lá fora, porque o Júnior pega e bota lá, mas não cuida. Só se eu ficar falando, né? Aí eu vou botar água limpa, vou botar mais comida, vou limpar o fundo da gaiola, né? E ele já tirou ali, ó, tá vendo aqui, ó? Ele já tirou para ele almoçar asa, para fazer assadinha na E-Fly. E eu vou comer o feijão de ontem, que está uma delícia. Tem bastante carne dentro. Eu, Júnior, sou abeliscou um pedacinho da carne seca e só. E eu como, mas não sou que está comendo tanta carne. Então, tem muita carne dentro daquele feijão. E eu vou botar o cafezinho. E, meninas, ontem eu fiquei a tarde toda fazendo a arrumação no quartinho. Ah, eu não fico parada. Não fico, eu gosto de ver as coisas no lugar. Aí na parte, terminei de arrumar a cozinha, né? Rapidinho. Nem guardei a louça, é pouquinha. Vou guardar agora, né? E fui limpar o quartinho, arrumar. Porque lá é o cenário do meu outro canal, Mara Boneca Riborne, né? Onde fica minhas bonecas, meus bebezinhos lá. Então, fui arrumar o cantinho dos bebês, trocar de lugar, né? Ainda tem mais coisa pra arrumar. Porque tudo tem que ter organização. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o café. Eu não gosto de café forte. Pronto. E eu vou... Já liguei a e-fryer aqui, porque eu vou aquecer pão de sal. Não tô querendo comer aquele pão suíço, não. Quero pão de sal. Né? E eu vou... Já liguei aqui a cafeteira aqui. A cafeteira. O negócio tá bom hoje. A e-fryer, a cafeteira. Deixa eu ver se eu liguei. Liguei. Mas é isso, né? Eu não vou ligar aqui por causa do barulho. Pra não fazer barulho, porque eu deixei o tripé aqui, ó. Né? Pra por causa da claridade, ficar menos claro, né? Deixei por agora o cabelo preso, assim. Passei esse batom, ó. Menina, eu já acordo pintada. Eu amo batom. Né? Eu amo batom. Mediante de canal, é só assim que eu fico. É só assim. Mesmo não tendo canal em casa, é assim. Com batom, com lápis no olho. Se eu vou ali comprar alguma coisa, eu tenho que tá sempre arrumadinha. Ah, eu gosto. Né? Olha. A gente, quando a gente tem uma autoestima boa, nada deixa a gente pra baixo. Nada deixa pra baixo. Olha. Eu tava conversando com meu filho Bruna agora há pouco. Aí meu filho falou, mãe, a Ana voltou. Eu falei, não, não voltou. E eu não tô nem um pouquinho preocupada. Né? Porque eu acho assim. Se a pessoa não tá satisfeita num lugar, não pode ficar, né? Até a Luna tá latindo. Será que é ela que tá chegando? Mas se for, vai ficar chamando lá. Porque eu tô aqui, ó. Papo da manhã com vocês, eu não vou parar. Né? Eu passear, deu curtir. Ai, Júnior, que susto. Agora você vê o Júnior. Vem trazer o pote pra me botar, cortar o mamão pra tartaruga. Eu falei, é isso aqui. Ele ainda vai acabar me deixando duro aqui dentro de casa. De susto. Ele vem do nada. Ele se materializa. Ele nem bate na porta. Ele é sujeita da Luna. Depois eu corto o mamão aqui. Então, meninas. É o que eu tô falando pra vocês. Aí eu tava falando pra mim. Eu falei, não, meu filho. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eu tô... Deixa eu ficar melhor. Que eu puder andar bem. Eu vou curtir a vida. Vou curtir a vida de boa. Como, mãe? Curtir a vida de boa? Curtir a vida de boa como? Sair, passear. Né? Ir pra um lugar que a gente não conhece ninguém. Conhecer aquela cidadezinha, né? E distrair a mente. Porque eu não vou ficar em casa só limpando casa. Essa fase de arrumar casa já passou, ó. Então, eu tô numa idade que eu tenho que procurar o quê? Ocupar minha mente. Ter sempre uma autoestima elevada. E quem sabe até fazer vídeos diferentes pra vocês em lugares diferentes. Porque eu gosto muito dessa vibe de viajar. Eu gosto. Falta é isso. Money, money. Porque a gente que vai viajar tem que ter um dinheiro pra... Né? Pra gente ficar num lugar, numa pousada. Entendeu? Então, eu tava falando pra ele agora. Eu falei, Bruno, é só eu melhorar mais, né? Que eu vou curtir. Eu vou curtir. Eu vou sair. Vou viajar. Vou conhecer lugares. O Bruno fica com medo, né? Deu sair sozinha por aí. Teve um dia que eu fui. Era... Ia ser dia das mães. Aí, vocês que estão comigo já sabem que eu perdi um filho, né? Então, todo ano, dia das mães, é aquela dor que você vê sempre que tá faltando alguém. Aí, eu falei, eu não vou passar o dia das mães dentro de casa hoje. Vocês, falei aqui em casa, vocês compram um frango assado, se vira por aí porque eu vou sair. Pra onde vai? Pra onde vai? Não sei. Aí, menina, levantei, tomei banho, me arrumei, saí sem rumo. Aí, cheguei ali esperando. Assim, lá no Shopping Center. Cheguei lá, comprei a passagem, entrei no ônibus, sentei. Aí, quando eu já tava, já no meio do caminho, não tava ainda lá subindo a serra, não. Aí, o Bruno ligou pra mim. Mãe, vai passar o dia das mães em casa? Eu falei, não. Aí, ele falou, vai pra onde? Eu falei, já tô indo. Vou pra Petrópolis. Mãe, sozinha? Eu falei, sozinha. Sozinha. Meninas, foi o melhor dia que eu passei. Cheguei lá, já tava tudo diferente. Cheguei, soltei na rodoviária, perguntei qual é o ônibus que me levava pro centro de Petrópolis. Acho que eu já falei isso aqui, há muito tempo atrás, no vídeo atrás. Aí, me indicaram, eu peguei o ônibus, entrei e falei, pro moço, assim, quando chegar no centro de Petrópolis, me avisa que eu vou soltar. Soltei no centro de Petrópolis, aí fiquei toda feliz, né, de estar ali, porque eu amo a história do Brasil. E saber que eu tava ali em Petrópolis, terra de Pedrinho, pega essa, que era da Vitória e do Manoberto. Eu fiquei, sabe, eu tava, uma euforia só. Aí, eu olhei assim, pega essa, Natasha. Natasha fez faculdade em Petrópolis. Se Petrópolis falasse, Natasha tava, ó, frita. Aí, pega essa, amiga. Aí, fui, fiquei olhando, assim, a casa de Santo Dumont. Aquela casinha, aquela escadinha. Eu olhei assim, eu tava com a minha coluna doendo. Eu olhei assim, eu não vou subir nessa escada, não. Aí, tinha um moço parado assim, eu falei, moço, eu tava querendo subir aí pra conhecer a casinha de Santo Dumont, mas essa escada aí, eu tô com a minha coluna doendo. Ele falou, eu também tô com a minha coluna doendo. Tô esperando a minha esposa e minhas duas cunhadas e minha neta que foram lá. Aí, comecei a conversar, né? Aí, daqui a pouco saiu as três mulheres, mais a garotinha. Aí, ele falou com a mulher, a mulher apertou minha mão, tinha uma Mara também no meio. Aí, a mulher falou assim, eu queria até encontrar eles de novo. Aí, a mulher falou assim, Mara, você tá com quem aqui? Eu falei, eu tô sozinha. Aí, ela falou, quer ficar com a gente? Eu falei, só se for agora, pega essa, Alexandre. Meninos e meninas, ficamos juntos. Fomos almoçar num restaurante lá pertinho. Tiramos foto. Eu tirei foto com eles. Tirei foto deles na praça. Olha, visitamos lojinha. Depois, bandeamos lá com o museu. Menina, o que eu fiz? Aquelas pessoas riam dentro do museu. As pessoas riam muito comigo, né? Porque eu sou palhaça. Depois, vimos o Pedrinho, a família real toda lá dentro, né? Aí, depois, saímos do museu, ficamos sentadas assim, naquele imenso jardim. Aí, eu falava com as pessoas. Eu já tô vendo aqui a Isa correndo por aqui, que é a princesa Isabel. Meninas, maravilhoso passeio, sabe? Ficamos na praça, sentamos. Depois, eu não tinha me programado. Eles já tinham comprado a passagem de ida e volta. Eu não, né? Sabia. Aí, eles já estavam com a passagem, já, para o ônibus de 15 para as 6. E, quando eu cheguei na rodoviária, já tinha acabado a passagem. Só tinha de 15 para as 7. E eu não queria descer a serra à noite. Menina, peguei o de 15 para as 7. Aí, do meu lado, sentou um belo rapaz do meu lado. Falei, pelo menos, eu vou bem acompanhada. Meninas, pelo menos, é uma companhia, né? O rapaz veio conversando comigo. A descer da serra todinha. E ele falando que a esposa dele tinha ido viajar para Minas. Que tinha lugares legais para viajar. Assim que a gente que gosta de viajar. Resumindo a questão. Aí, ele desceu no centro de Caxias. E o ônibus passa aqui na 25. Aí, eu soltei aqui. Dei tchau para ele. Viemos conversando de lá. Quer dizer, foi um dia bem aproveitado. Um dia que eu não fiquei pensando na tristeza, na dor da perda. Porque eu consegui ocupar a minha mente. Então, eu estava falando para o Bruno agora. Quando eu já estiver bem estruturada. Que eu estiver mais forte. Eu vou fazer um roteirozinho. E vou dar umas voltas por aí. Conhecer lugares. Ou tem lugarzinho que eu quero conhecer. Né? Vou sozinha mesmo. Porque eu vou estar com a melhor companhia. Que é o seu Jesus Cristo do meu lado. Me dando força e me fortalecendo. Gostaram do vídeo? Então, eu vou ligar a Efraia aqui para esquentar o pão. Para eu tomar café. Que o Bruno está mandando mensagem aí. Né? Mas é isso. Eu vou curtir. Vou passear. Curtir. E digo, curtir assim. Sair. Viajar. Conhecer lugares. Conhecer pessoas. Né? Porque a minha cabeça não está voltada para a safadeza. Né? Para outras coisas. Eu quero é distrair a minha mente. Nem tudo é isso. Nem tudo se refere a isso. Né? Porque hoje em dia está tão... O negócio está tão esquisito. Que é melhor você ficar sozinha do que a maior companhia. Então, o vídeo é esse. Para levantar o astral de vocês. Não quero ninguém cabisbaixo essa semana. Porque hoje já entra a semana. Então, a gente está... Mara está com esse vestidinho aqui. Que eu comprei lá em Petrópolis. Comprei esse vestidinho em Petrópolis. Menina, olha. Parece que... Novo. Mas não. Já tem... Quanto tempo que eu fui em Petrópolis? Eu prefiro nem pensar. Acho que ela tem mais de três anos. Ou seja... O vestido está do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Ó. Tá? E... Se não fosse essa chuva. Essa tragédia que aconteceu na cidade de Petrópolis. Eu tenho vontade de voltar lá de novo. Porque é pertinho. A passagem é baratinha, né? Tem muitos lugares que eu quero conhecer lá. Para gravar para vocês. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Que eu vou botar o pom para esquentar aqui. Vou ligar aqui. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu volto. Um beijo para todas as minhas maretes. Obrigado pelos comentários de vocês. Continua comentando. Quero ouvir a opinião de vocês. Ouvir e ler a opinião de vocês. Né? Porque eu também estou ouvindo pelo... Pelo... Privado. Pelo zap. Beijo ao Alexandre que falou comigo antes de tarde. Dando a opinião dele. Obrigado, Alexandre. Obrigado para todos vocês que têm chego aí no meu canal. Pode ter certeza que eu vou visitar vocês também. Já estou fazendo isso. Tá? Então, vem. Comente. Vamos interagir aqui na plataforma. Porque eu estou aqui para distrair vocês. Porque vocês também me distraem. Tá? Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Senão, eu vou ficar falando aqui o dia todo. Eu vou atender um zap que chegou agora. Até o próximo vídeo. Tchau. Olha a minha cara de preocupada. Tchau. 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 O que é isso?